pedro telecom trazendo mais um vídeo sobre roteador wi-fi esse é o multi roteador wi-fi 6 esse aqui é um roteador fornecido pela multilaser wi-fi 6 vamos mostrar aqui as características o wi-fi 6 e se mexe saia é mil mimo planos para planos de até 700 mega roteador wi-fi 6 7 anos de garantia característica boa forma que o que suporta até 128 dispositivos em cada roteador e alcance de velocidade de até 700 aqui recebi lá distribuidora rantec rantec distribuidou e arapiraca a laguas fala com a carla carla lá da rantec deixar o contato aí primeiro link na descrição do vídeo tem essa capinha mais fina aqui não sei o especial da multilaser fazer isso essa capa e tem uma caixa por trás tem outra caixa só abrindo ele aqui é interessante o design dele fonte de alimentação 12 volts uma pé pé de corde xgbit 45 porque o aparelho roteador bem diferenciada que o design dele o estilo das antenas dele o que dá pra ver são 90 graus é isso aí eu morro esse aqui é a antena dele como é a antena dele o estilo de elas são 90 graus mas ela tem o giro que o pescoço o dinheiro dobra mais a questão dela é assim mesmo dobra mais e gira com a tudo o design dele bem diferenciado e o preço também é acessível podem entrar em contato com eles lá que vão te passar todos os preços eu não acabei de configurar ele na internet não já ficou verde aqui o indicador e vamos aos testes dele né na verdade eu consegui um usuário pp e ainda na configuração padrão assistente de configuração ainda falta acessar ele e fazer as configurações mais avançadas para um melhor desempenho dele é isso aí vamos agora fazer executar o teste no roteador multi wi-fi 6 o primeiro teste serão dois testes a cada em cada frequência realizado o primeiro teste na na frente de 2.4 gigahertz vamos aqui a consultar aqui provar que está conectado na rede de 2.4 gigahertz a mesma rede que vem mostrando aqui embaixo dele não falar multilaser 2.4 g 44 é de aqui ó e aí e aqui embaixo o wi-fi 4 300 para 300 em dps dois primeiros testes no wi-fi 4 dois primeiros testes no wi-fi 4 dois primeiros testes no wi-fi 4 velocidade aí até legal no 2.4 gigahertz dois primeiro testes no wi-fi 4 dois primeiros testes no wi-fi 4 dois primeiros testes no wi-fi 4 nem em cada capítulo o teste que não é dia d'oce não é dia Prontinho, agora vamos para testar uma frequência de 5 GHz. O Wi-Fi 5G, 4.4 ED, a mesma da 2.4, tá vendo? Vou mostrar aqui nas propriedades. Aqui, o Wi-Fi 6, tá vendo? Aqui, canal 44, a taxa de modulação, 1.200 FPS, ou seja, 1.2 GB. Tá modulando aqui o Wi-Fi. Deixa eu mostrar nesse outro local aqui, ó. Que mostra claramente 1.2 GB. 1.2 GB. Ele vai estar dizendo aqui, conectividade da internet somente o IPv4, né? Tá com o IPv4 desabilitado, lembrando, né? Esse teste. Esse teste. Eu irei fazer o teste com o IPv6 habilitado. Vamos lá. Velocidade. 1.2 GB. 1.2 GB. Modulação. Wi-Fi Game. Vamos lá. Essa é a velocidade atingida com o protocolo IPv4. 625. 625 MBps. Agora o upload. Chegou ali próximo dos 700, mas ele não atingiu, ele voltou. 633 MBps. Com o웡. 1.2 GB. 1.3 GB. Uw5. 6. Agora, o título de E99. E99 viu. 2.2 GB. 5.3 GB. 1.2 GB mesmos. 563 mbps de download por 605 576 mbps de upload agora irei a configuração dele e ativar o ipv6 dele irei ativar o ipv6 dele vamos ativar o ipv6 eu não vou baixar mais aqui porque ele vai mostrar as informações de ip eu vou preservar mais status e pv6 primeiro menu configurações avançadas status e pv6 eu já vi que ele só funciona em pv6 se habilitar essas três funções aqui ó essas duas aqui já tá habilitado eu vou aplicar só isso aqui tá só marcar a caixinha ativar as duas aqui já tá ativado o dhcp o dhcp ele vai ativar juntamente quando ativar o dhcp ele vai ativar juntamente quando ativar o o aplicado ele ficou vermelho aqui o dhcp eu vou conectar o wi-fi de volta ficou verde dois testes e uma 2.4 ghz vamos lá mostrar o ipv6 o dhcp o dhcp tem outro site melhor de testar o ipv6 que é o teste if ipv6 só que ele vai mostrar o meu ip eu vou preservar o meu ip igual eu já falei no inicio vou fechar o navegador e testar aqui do ipv4 e ipv6 na renda de 2.4 ghz e que a qualidade já diminuiu mas assim mesmo pra um roteador com custo benefício como ele é aceitável o que eu quero dizer é para o roteador que é na faixa de preço aí dos 180 por aí a 200 reais vamos agora vou acelerar vou fazer logo o vídeo na 5 ghz 5 ghz é isso aí a velocidade máxima atingida o protocolo ipv6 habilitado é de 220 226 mbps no download por cento e cinquenta cento e quarenta e oito cento e quarenta e nove mbps no upload então é isso aí espero que vocês tenham gostado esse é o vídeo desse roteador aqui esse modelo aqui e comprem lá na rantec pessoal rantec distribuidor a piraca o roteador o roteador multi o roteador multi wi-fi 6 o roteador o roteador o roteador e esse roteador x 1.500 e é isso aí Falar com a Carla Lá da Hantec Vou deixar o link do contato na descrição do vídeo Primeiro link